Sob a proteção da padroeira da cidade, que dar o nome ao município de Nossa Senhora dos Remédios, a população comemorou 54 anos de emancipação política. Um culto evangélico e uma missa em ação de graças para elevar a Deus o momento festivo, que também foi comemorado com o tradicional corte do bolo. Nesses 54 anos, o prefeito Tintin entregou aos munícipes obras, que devem beneficiar a população em diversas áreas. Entregamos ontem, que foi a inauguração do abastecimento d'água de uma comunidade que há 54 anos sofria por falta d'água, uma garagem da Secretaria de Educação, que os ônibus viviam no meio da rua, aquisição de mais um veículo para a Secretaria de Saúde, recuperação e ampliação do posto de saúde do povoado de Santo Antônio, que custou 100 mil reais, recursos da saúde, e a construção da creche Terezinha Nunes, de quase 900 mil reais, todos com recursos próprios. São obras de extrema necessidade, obras ligadas à educação, à saúde, à parte de saneamento básico, foram inauguradas escolas, instalações de águas, sistema de instalações de águas, e também na saúde, mini postos. A garagem possui estrutura ampla, onde os carros que pertencem à Secretaria de Educação vão ser guardados, fora do horário de serviço. A construção da unidade escolar Terezinha Nunes, toda voltada para o padrão exigido pelo MEC. Aqui, cerca de 200 alunos da educação infantil, agora terão mais condições de ensino e aprendizagem. Salas climatizadas, com ar-condicionado, biblioteca e muito conforto. A criança vai se sentir melhor, né? Tem o ar-condicionado, tem o laboratório de informática, tem o pátiozinho. O ensino vai ser de qualidade, né? Com certeza. Já era, agora vai melhorar mais. Obras também com o abastecimento de água potável na zona rural do município. Na comunidade Morrins, por exemplo, famílias que antes carregavam lata d'água na cabeça, hoje tem água encanada dentro de casa. Hoje melhorou muito, agora a gente tem água dentro de casa, é muito bom, gostei. Agora está bem mais fácil, agora, para toda cor, banhar, lavar, está muito melhor para nós aqui. Mas foi à noite que as emoções em comemoração ao aniversário da cidade fizeram o público se divertir bastante. Eu vou cair na brincadeira, hoje vou fazer as fases, toda cor, banhar, ação. Eu vou fazer tudo que tenho dinheiro, vou dar um jeito, a gente está só de dança. Se vende é que eu vou entrar na barra, com uma mulherada, eu vou rodo a piada.